Olá, estou aqui com o meu amigo, o António Ortosório. Muito obrigado, muito obrigado, António, por te juntar a nós. Um prazer. Queria-te perguntar como é que vês o mundo hoje? Como é que tu vês o estado atual das coisas no mundo e em Portugal especificamente? E o que é que achas que temos que fazer todos coletivamente? O que é que é mais importante? Eu acho que nós estamos num momento em que o modelo económico que vivemos e que as pessoas estão habituadas nos últimos 15 anos, e sobretudo os jovens, vai ser bastante diferente para a frente. E o que quer dizer com isto é que nós vivemos nos últimos 15 anos num modelo macroeconómico geralmente favorável, com exceções e crises no meio, mas geralmente favorável e sobretudo caracterizado por uma abundância de capital e de financiamento e por taxas de juros a baixarem, baixarem e tenderem progressivamente para zero e até abaixo de zero. E eu acho que nós neste momento estamos num período de inversão, claramente, em que as taxas de juros, dada a inflação, como mencionaste, estão claramente agora num ciclo ascendente. E eu acho que a questão é a intensidade desse ciclo e não a direção desse ciclo. Porquê que isso é muito importante? Isso é muito importante em termos macroeconómicos e sobretudo financeiros, porque realmente é um modelo completamente diferente daquele a que muitas pessoas estavam habituadas, por todos os mais jovens, nos últimos 15 anos. Vai significar maior custo de capital, mais dificuldades de financiamento, não só pelas taxas de juros, mas pelo quantitative tightening, que obviamente o quantitative easing foi muito favorável para os ativos financeiros. Portanto, o quantitative tightening tem que inverter essa tendência. E portanto, as empresas têm, na minha opinião, agora passando por parte das empresas e mercados financeiros, pensar neste tipo de cenários e em que medida é que isso os deve levar a ser bastante mais prudentes em termos de duração dos financiamentos, em termos de taxas fixas ou taxas variáveis, em termos de posição cambial porque passa a haver mais volatilidade de devisas. Portanto, eu acho que temos aqui um ciclo bastante diferente em termos macroeconómicos, numa visão de 12, 24 meses como início desta inversão. E o que é que achas que é mais importante as pessoas fazerem? As pessoas que nos estão a ouvir, qual é a aposta que elas pessoalmente têm de fazer? Continuamos numa era de transição para o digital, mas depois temos as empresas tradicionais, a banca, em que tu fizeste revoluções digitais. Esta questão das competências para o digital talvez sejam ainda mais importantes. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Acho que este cenário é um cenário que tem uma probabilidade elevada de acontecer. E quando me perguntas em termos práticos o que é que isso implica, eu acho que isso implica em termos físicos, em termos da pessoa física, em termos dos particulares que nos possam estar a ouvir, o meu conselho seria maior prudência para o futuro do que em relação ao passado. Portanto, se nós acreditarmos que vai haver menos disponibilidade de financiamento, que vai haver um tightening dos bancos centrais, que as taxas de juros vão subir, que este problema da inflação não é temporário, contrariamente ao que os bancos centrais estiveram a dizer nos últimos nove meses, a reação normal e o aconselhamento às pessoas seria poupem um pouco mais do que pouparam antes, reduzam um pouco mais a vossa dívida, se têm dívida à taxa variável, talvez seja melhor ter uma parte da taxa fixa, dependendo obviamente do custo relativo, mas neste horizonte, neste cenário que estou a descrever, o conselho que eu daria como banqueiro ao fim de 35 anos, em vários continentes, como tu dizes, gerindo vários bancos, seria, era fácil e útil utilizar dívida no passado, uma vez que o custo era cada vez menor e estava abundantemente disponível, acho que isso vai inverter, portanto, progressivamente as pessoas, dependendo obviamente da sua situação, eu consideraria mais prudência, redução de alguma dívida, maior poupança, atenção aos custos da dívida, atenção a riscos cambiais, seria o conselho que eu daria. E nas empresas, obviamente esses conselhos, dependendo do modelo de negócio e do setor, são obviamente aplicáveis, portanto as empresas acho que deveriam, no caso concreto, verificar a situação financeira, e para tudo o resto constante, também ser um bocadinho mais prudentes, financiamentos mais longos, a taxa fixa, mais disponibilidade de caixa, mais redução de capital, mas, além disso, acho que é realmente muito importante, se acreditarmos neste cenário, que as empresas tenham modelos de negócio, e se foquem modelos de negócio sólidos, porque os cash flows do presente, que até há pouco tempo eram bastante ignorados, porque dado que as taxas de juros eram zero, os investidores o que valorizavam eram o growth e os cash flows muito, muito a prazo, esses cash flows, à medida que as taxas de juros sobem, são muito penalizados, portanto acho que é importante as empresas, de novo dependendo do modelo de negócio e de cada caso concreto, mas darem mais ênfase e mais importância à geração de cash flows positivos no curto prazo, porque eles são importantes para assegurar esta fase de transição nas empresas, e porque os investidores, à medida que o custo de capital e o custo de financiamento sobe, vão valorizar cada vez mais os cash flows presentes em relação aos cash flows futuros. No mundo em que vivemos, num mundo de mudanças de paradigma, e temos várias mudanças de paradigma, falamos no digital, falamos no mundo pós-Covid, ou, nem diria pós-Covid, mas com Covid, um mundo com Covid, num mundo que continua a ter divisões geopolíticas que se estão a agravar, não se estão a resolver, a liderança é cada vez mais importante. O que é a liderança para ti? Qual é a relação da liderança, que falavas no curso de liderança com propósito, com purpose, é difícil traduzir purpose em português, mas digamos propósito, a importância da vulnerabilidade nos líderes, e como a vulnerabilidade, na verdade, junta as equipas em torno de um objetivo. o que é que, qual é, se podes destilar, que eu sei que é impossível. São muitas perguntas numa só. A liderança é absolutamente essencial. Lembra-me aquela frase que eu gosto muito de um famoso autor inglês que dizia I would rather have a lion leading one hundred sheep than one sheep leading one hundred lions. Portanto, a liderança é crítica e faz uma diferença enorme. E a liderança, além disso, tem que ser uma liderança, na minha opinião, quer estratégica, quer prática, em cima das situações, como dizia o presidente Roosevelt, one has to have the eyes on the stars, but we the feet firmly on the ground. E isso é difícil, porque o longo prazo e o curto prazo, obviamente, têm trade-offs e fazer os dois simultaneamente ter a capacidade para um líder de saber a direção, saber ler o meio ambiente, ver os pontos fortes e fracos da empresa e adaptar-se melhor à maneira como o meio ambiente se vai desenvolvendo em antecipação. Mas, ao mesmo tempo, assegurar resultados no presente, motivar as equipas todas na mesma direção, essas capacidades são raras e, na minha opinião, fazem uma diferença brutal. Acho que os analistas de empresas ligam pouco à capacidade diferencial de grandes líderes. Segundo ponto que diria, em termos simples, em relação às tuas questões. liderança, além disso, em termos práticos, é basicamente decidir, portanto, qual é a direção correta em função do meio ambiente, como dizia, e dos pontos fortes e fracos da empresa onde estamos. Em segundo lugar, tendo essa direção correta, há que recrutar as melhores pessoas para cada posição, para criar um time de super qualidade, mas em que, obviamente, todos devem partilhar os mesmos valores, o tal senso de purpose que tu dizias. Temos de ter uma equipa que não esteja a discutir constantemente porque é que vamos de A para Z. Todos têm que partilhar o purpose da empresa e todos saberem que queremos ir de A para Z. O que é muito bom na equipa, escolhendo as melhores pessoas, número um, e número dois, fazendo com que elas trabalhem tão bem em equipa que o todo é ainda maior que a soma aritmética das partes, é ter diferentes experiências, diferentes perspetivas, diferentes backgrounds que levam a uma dialética forte sobre qual é a melhor maneira de ir de A para Z. E eu acredito profundamente que com uma boa equipa, sharing the purpose, mas com experiências diferentes, fortes personalidades e backgrounds diferentes, tu tens um processo de decisão sistematicamente melhor através dessa dialética de qual é a melhor maneira de atingirmos o nosso purpose. Esse é o segundo comentário que faria. E o terceiro é que, obviamente, cada empresa só existe se tiver vantagens comparativas. além de termos a direcção correta, portanto, the eyes on the stars, como dizia Roosevelt, a melhor equipa em cada posição e no seu conjunto, depois o que temos que fazer em termos de the feet firmly on the ground é relentlessly, como dizem os inglês, portanto, relentlessly trabalhar cada dia, com cada cliente, em cada processo, para ir mais depressa que os nossos concorrentes e, ainda mais depressa é que os nossos concorrentes sustentadamente no tempo, criamos a vantagem cooperativa, que é o valor acrescentado e diferencial em relação aos nossos concorrentes. Portanto, seria assim que, ainda nutshell, definiria liderança. E só para acrescentar, eu acho que este cenário que estamos a viver e que estávamos a discutir tem duas implicações fortes no estilo de liderança. A primeira é que o meio envolvente está-se a tornar de tal maneira volátil e incerto que o planeamento, que é essencial, tem que ser feito em ciclos muito mais curtos para termos uma ideia dos possíveis cenários e com ciclos muito curtos para irmos adaptando a direção da empresa à medida que esses cenários se desenrolam, quando antes se fazia planeamento há três ou cinco anos e as coisas eram estáveis, agora o mundo está em constante turbilhão, como acabámos de discutir, muito importante ter planeamento contínuo em ciclos curtos e com vários cenários à frente para nos podermos adaptar constantemente. Como dizia o outro grande general americano, o general americano Eisenhower, dizia When I went into battle, I often found that plans were useless, but planning was indispensable. É indispensável, indispensável para a pessoa estar preparada para o que possa vir. O plano nunca vai acontecer, mas pelo menos a gente teve essa preparação. E dá flexibilidade e adaptabilidade para on the going mudar de acordo com o ambiente. essa é a primeira alteração que eu acho que é muito importante. Ciclos de planeamento curtos com cenários à frente e adaptação rápida. O segundo é, como digital é uma realidade crescente e na minha opinião o trabalho remoto, o working from home vai fazer parte do meio de trabalho do futuro, portanto, trabalhar de maneira descentralizada. e obviamente isto depende dos setores em que falarmos e do tipo de empresa e do seu grau de desenvolvimento, mas uma alteração que este ambiente cria na liderança é que é muito importante dar o correct empowerment, comunicação, incentivos às pessoas para elas próprias, como tu dizias, em times mais pequenos, irem na direção correta do tal purpose, porque as empresas começam a atuar de forma descentralizada, não estão todas no escritório ou não estão todas constantemente, portanto, como é que se mantém a cultura? Como é que se tem a certeza que essas pessoas longe do olho estão aí na direção correta, têm informação correta e têm os incentivos corretos? Portanto, também implica uma mudança no estilo de liderança com mais empowerment, com mais bottom-up, pensando melhor nos incentivos que isso implica. Vamos passar ao lado humano da liderança, porque existe às vezes aquela ideia errada de que o líder tem sempre que mostrar completa certeza, invulnerabilidade, etc., e por outro lado, como líderes, o nosso lado humano, o nosso lado de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, a questão física também, nós somos seres biológicos, e o António Damasio, que também participa neste evento, diz que nós somos máquinas de sentir que também pensam, e quando pensamos que somos, às vezes, as máquinas de pensar que às vezes tentam, e como é que essa questão do equilíbrio emocional do líder, da utilização do mundo emocional para atingir os resultados depois práticos no mundo externo, digamos assim, como é que tu vês essa questão e também a questão que tu tocas da vulnerabilidade. Acho que são pontos realmente muito importantes e faria alguns comentários sobre isso. Primeiro, como disseste, acho que ninguém é, nem deve tentar ser ou parecer um super-homem. Todos somos humanos, todos temos as nossas vulnerabilidades e, portanto, não vale a pena tentar, acho que a liderança, da liderança fazem também parte as vulnerabilidades que todos temos como seres humanos e eu, além disso, aprendi isso da hard way com uma exaustão que tive há mais de 10 anos e, portanto, acho que isso é absolutamente essencial porque dessa atitude, portanto, compreendendo que como humanos temos sempre coisas que podemos melhorar, número um, e número dois, devemos sempre ter a atitude de tentar melhorar. A atitude de tentar melhorar é sempre positiva e é sempre possível melhorar e todos temos as nossas vulnerabilidades e isso é perfeitamente aceitável. Eu acho que dessa atitude surge uma cultura na empresa que é muito importante no sentido de apoio das nossas equipas, no sentido de compreensão, no sentido do humanismo e, sobretudo, em relação à mental health, que era um assunto que era tabu, por exemplo, aqui na City há 15 anos atrás, no sentido de que nós temos uma infecção, partimos uma perna, vamos ao médico, tomamos antibióticos, curamos-nos. Se temos um problema de saúde mental, seja por exaustão, seja por algum outro tipo de problema mental de depressão, isso é igualmente curável indo ao médico, tomando medicamentos, fazendo adaptações e, portanto, não deve haver um estigma sobre isso. Número um, não deve haver um estigma sobre isso. Número dois, além de não dever haver um estigma, isso parte da liderança, acho que é fundamental que o chefe da equipa, os colegas, não tenham também esse estigma e apoiem a pessoa no seu trabalho, tal como a família deve apoiar em termos pessoais, porque se a pessoa puder partilhar essa condição com colegas em quem confia, num ambiente de empresa no qual se sinta bem inserido, tal como na família, isso é muito útil para ultrapassar os problemas. E, portanto, eu acho que é essencial a qualquer líder ter esta dimensão, como tu dizes, de aceitar que todos temos vulnerabilidades, de ter este caráter de humanismo e em relação ao mental health, seguir de exemplo e continuar neste caminho que progrediu muito bem ao nível da City, mas não noutros países e ainda estamos a long way em termos de conseguirmos tirar esse estigma, de retirar o estigma de diferença entre mental health e physical health. Uma pessoa em cada três tem problemas de saúde mental ao longo da sua vida, é brutal, o impacto económico disso é igualmente brutal, portanto, quer por uma relação de humanismo, quer por uma questão da cultura da empresa, quer por uma questão de valor acrescentado, tudo aponta na mesma direção de nós fazermos disto uma prioridade a nível do topo. Muito obrigado, António, mais uma vez, obrigado por todo o apoio que tens dado à Fundação ao longo do tempo e espero que a gente tenha outra conversa em breve. É um prazer, José, a Fundação é um projeto notável, por isso tenho todo o gosto em ajudar-te a ti e a Fundação nisto e espero continuar a ver a Fundação a ir de vento em poupa. Muito obrigado. Obrigado, António. Obrigado, António. Obrigado, António. Obrigado, António. Obrigado, António. Legenda Adriana Zanotto